É feito por um membro da diretoria e somente aos sábados e eventualmente aos domingos. Manutenção, atualmente a sede vem passando por pequenas reformas, tanto nas dependências internas quanto na área externa, especialmente o pátio de estacionamento e parque de antenas. Porém, pelos poucos recursos financeiros, os eventuais transtornos vão durar por algum tempo ainda, mas tudo em prol de uma entrega em plenas condições de uso, com melhores condições de acolhimento aos associados e pessoas visitantes interessadas no radioamadorismo. Serviço de QSL A LADMS recebe periodicamente da LAD Nacional e sem custos financeiros os radiocartões QSL destinados aos radioamadores de Mato Grosso do Sul. Da mesma forma que os recebem, o diretor social encaminha os cartões aos seus destinatários, também sem custos, mesmo aos não associados, numa forma de cortesia e receptividade. labrems.org.br Encontra-se ativo o site da LAD, na internet, mas de forma precária. No entanto, pretendemos migrar no próximo ano para a plataforma da LAD Nacional, já que ofereceu o serviço de hospedagem da página a todos os estaduais e de forma gratuita. A mudança certamente vai trazer economia.